Olá família, bom dia, sejam bem-vindos, tudo bem, prazer, tudo bom, tudo jóia, tudo bem, tudo certo, pouco frio hoje não, tá bom, que bom que vocês estão chegando em casa então né, aí é mais confortável, queridos, então a gente está aqui com a nossa equipe para agradecer a vocês a confiança, a parceria conosco, a gente fica muito contente de poder receber pessoas que estão chegando na família Santo Inácio para adquirir sua casa sobre rodas, para poder fazer do mundo o seu quintal de casa, então a gente faz questão de se reunir aqui para agradecer e para proporcionar um dia que seja agradável para vocês aí, que vocês possam aprender muito sobre a casa nova e também que fique marcado na vida de vocês como um dia muito especial, então é isso que a gente preparou para vocês aqui hoje, queria começar lá no cartão então, Márcio, Rebeca e família, que bom estarmos juntos e termos vocês na família Santo Inácio, tenho a certeza de que a partir de hoje se abre um novo ciclo cheio de momentos especiais na vida de vocês, cada novo destino será uma oportunidade de ser feliz vivendo a vida com tudo que ela tem de melhor, aproveitem cada minuto na casa nova, sejam ainda mais felizes e vivam a vida, com carinho da equipe Santo Inácio. Aí ó, de lembrança para vocês e convidá-los então para conhecer a casa nova. E antes de abrir e conhecer a casa nova, agradecer o carinho e o cuidado que a gente teve de cada pessoa que nos atendeu, a gente teve assim o primeiro impacto quando o Marcelo nos apresentou, né, a Santo Inácio, eu vim duas vezes, namorei aqui o local, as pessoas, e aí o primeiro contato foi com o seu Luiz, né, e aí o seu Luiz nos atendeu de uma forma excepcional, muito atencioso, cuidadoso, né, e depois a gente recebeu, né, a atenção da Jéssica, muito querida, muito pronta, a parte financeira eu acho que nem era com ela, não sei se era, mas eu sempre mandava para ela os comprovantes, ó, tô mandando para ti, tu tá recebendo. Aí depois eu conversei, a gente conversou com a Bruna, né, que fez todo o processo de, vamos dizer assim, intermediação, né, das necessidades, expectativas versus realidade, e nos conectou também, né, com o eletricista que é o... Estevam. Estevam, isso, inclusive tem um pupilo que trabalha comigo, que é o teu nome, que também deu um suporte maravilhoso mesmo, né, a gente não tendo, né, ainda recebido, mas dando aquele conforto do outro lado, que tava tudo encaminhado, que tudo ia ser bem perfeito, então a gente fica muito feliz em poder hoje, com confiança de estar aqui, sabendo que a gente vai receber um excelente produto. Isso aí. Muito obrigado. E você, o garoto propaganda, né, o garoto propaganda é que ia, né, seduzindo, mostrando, né, então isso é muito legal. E aí agradeço também, eu não conheço as outras duas pessoas, mas agradeço a vocês que é realmente especial, oito pessoas estarem aqui, né, o cameraman, podendo estar nos prestigiando e recebendo aqui, muito obrigado pelo carinho. É isso aí. 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 É isso aí, 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 verdade, não, é, é, legal. Não, e eu estendo, né, na verdade, a Jéssica teve um momento que a gente tava vendo sobre antena, sobre isso, sobre aquilo, sobre posição da cama, né, Jéssica? E a gente foi lá na produção, o pessoal atendeu sempre com muito cordial, muito queridos, e isso encanta a gente e faz realmente a gente se sentir numa família, cada integrante que nos atendeu aqui. Certo, amigos? Então, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Por favor, pode ficar à vontade, a casa é do senhor aí. A gente que tem que pedir licença agora pra entrar. Ó, tem um guarda-chuvazinho aqui, Beca. Maravilha. Licença aí, eu me convido na casa de todo mundo aí. Vem, por favor, por favor. O cheirinho de novo é cheirinho de novo, né? É, o cheiro de novo é inconfundível, né? Nossa, é inconfundível. Sim. Muito legal, boa. Posso conferir? Será que cabe o Air Fire dentro? Muito lindo. Legal, legal, legal. Tem bastante coisa pra vocês explorarem aí. Olá, Marcia e Rebeca. Que bom que vocês chegaram aí em casa. Essa tábua e essa toalha são presentes iniciais para comemorarmos essa data tão especial. Estamos muito felizes por receber vocês e vermos realizar mais esse grande sonho. Comemorem muito essa nova etapa, brindando a vida com esses que tudo tem mais recado na geladeira. Olha aí, ó. Que legal. É cheio dos... Que especial. Meca, geladeira. Tem recado na geladeira. Tem que abrir ali do lado. Ah, pode apertar. Olha aí. A doça é diferente. Olha, a doça. Que legal. A doça é a vida. Agora tu lê, Ana. Olha lá, Ana. Esses chocolates são para dançar ainda mais experientes de vocês e lembrá-los de que nós e nossa cidade estamos sempre prontos para recebê-los com todo carinho. Aproveitem muito. Tem mais surpresas no box de banho. Beleza. É que vocês começaram pela do box de banho. Isso. Show. E tem ali o guarda-chuva, né? É. Bem ali na frente. Bem na entrada da casa. Queridos, então a gente faz esse momento final aqui para encerrar essa primeira etapa de vocês recebendo o motorhome porque, na verdade, a nossa história aqui é totalmente cíclica. Ela começa no momento que se adquire o motorhome, depois na entrega começa uma nova história e agora começa mais uma história com vocês que é o momento que vocês vão pegar a estrada e vão começar a vivenciar, de fato, essa vida sobre rodas. Então, a gente quer parabenizar vocês mais uma vez por essa decisão, por essa conquista, né? E a gente queria deixar o espaço aberto para vocês falarem como foi a experiência de vocês. Se vocês quiserem dizer alguma coisa aí, este é o momento. Legal. Foi bem. Tá sendo incrível. É muito gostoso poder receber, assim, a primeira vez. Então, é algo que a gente tá vivendo pela primeira vez e é muito maravilhoso. a expectativa foi atendida até mais. Eu me surpreendi com todos os detalhes, os acabamentos. Estou bem satisfeita e bem feliz mesmo. Coisa boa. A gente agradece muito aí. Eu, na verdade, assim, vi o meu irmão comentando que quando ele pegou e chorou, se emocionou, né? E eu fiquei, acho que vai ser normal, né? Mas assim, a emoção de quando você entra e vê tudo do jeito que foi escolhido, o acabamento, na hora da entrega, a tecnologia superou, ou seja, há um ano, 14 meses atrás, quando a gente viu. E agora, então, tem tecnologia melhor, acabamento melhor. Então, é sempre uma constante emoção. E isso, pra nós, a gente fica grato que sabe que deixar na mão de vocês essa equinaço faz com que realmente a gente supere a nossa expectativa, como a Rebeca falou, e a gente se surpreenda para o bem. E agora, que essa nova vida, como vocês desejaram, seja somente de surpresa com aquilo que a gente busca, que é a liberdade. Isso aí. Vão encontrar, certamente. Parabéns pra vocês aí. E temos mais uma lembrancinha. Marina, consegue pegar ela pra nós, por favor? Aí, ó, uma espumante pra vocês comemorarem essa casa nova aí. Isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigado. E será que se a gente quebrar no motorhome vai chegar o motorhome? É, não, não estraga. Mas não é o mesmo hábito do barco, né? Então... É isso aí, queridos. Então, parabéns. Agora vocês que mandam as fotos pra nós, né? E vamos fazer a nossa foto oficial da entrega. Legal. A gente tem um Instagram onde a gente vai postar todas as fotos, que é a roba Atlas de Aventuras. Atlas de Aventuras. Perfeito. Atlas de Aventuras. Lá nós vamos postar a nossa, né? Instagramer. Sim. Vamos acompanhar aí. Vamos lá. Isso aí. Vamos ver, sim. Tchau, tchau.